Galerinha, olha que momento emocionante que o Gustavo Lima proporcionou ali parando o carro na rua e cantando com um fã que chama Isaac Souza e também é cantor. E ainda postou ali viralizando na web. Momento emocionante foi gravado onde ele canta Termina Comigo Antes. Confira agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. É isso aí, velho. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Nossa Senhora. Se resolver trocar o amor por um instante Termina Comigo Antes Se pra você eu sou insignificante Termina Comigo Antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina Comigo Antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Você é o embaixador, bebê? Caramba, eu consegui conhecer meu ídolo, cara. Consegui cantar pra ele, consegui fazer que ele me... que eu sou. Mas explica aqui, ó. Já explica aqui. Foi fácil? Não, cara. Gente... Não foi fácil, tá. Se você tem um sonho na tua vida, nunca desista. Vai pra cima. Vai pra cima porque Deus faz valer a pena. Eu dobrei meus joelhos essa manhã pro chão e pedi pra Deus, cara. Ele atendeu meu pedido.